Salve, salve, nação atleticana! Meu nome é Ricardo Alencar, trazendo mais notícias do Galo pra vocês. O vídeo de hoje é bem rápido e informativo, direto ao ponto, do jeito que a galera gosta pra falar de uma informação que acabou de explodir nos bastidores do Galo. Antes de mais nada, já deixa aquele like, curte o vídeo agora pra não esquecer depois, compartilhe nos grupos de WhatsApp do Galo e se inscreva aqui no canal pra não perder nenhum conteúdo. O vídeo de hoje é um oferecimento da Braxbet, a bet do Brasil que acabou de chegar com o maior número de benefícios. Além de cotações altíssimas no mercado, de streaming dos jogos ao vivo e do maior cassino da categoria, na Braxbet a sua primeira aposta é totalmente por minha conta. Uma Freebet de R$10,00 pra você começar muito bem nas apostas esportivas. Clica no link que eu deixei aqui embaixo no comentário fixado pra fazer o seu cadastro, o seu primeiro depósito e acompanhar todos os benefícios que a Braxbet tem pra oferecer aos novos usuários. Lembrando que pra participar de vários sorteios que já estão acontecendo na Braxbet, o link do Instagram também vai estar aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado, beleza? Bora falar do Galo? Bora trazer agora essa informação que explodiu agora à tarde nos bastidores do Galo a respeito de Marcelo Gadiardo, quem divulgou foi o failzinho, o fail Lima lá do Alterosa Esporte. Eu vou trazer um trecho, né, ele passando a informação no programa ao vivo e daqui a pouco eu trago mais detalhes dessa história. Será Marcelo Gadiardo no Galo em 2023? Se preparem que a Arena Merveu é o estádio mais moderno do Brasil, mas eu visitei esses dias, onde vai ser o gramado ali, gente, e na Libertadores da América e Leopoldo Siqueira. Informação que eu tive de uma pessoa do Atlético é que o clube procurou Marcelo Gadiardo pra ser o treinador em 2023. E traço tralco que eu lembro de vossa senhoria anunciando o Gadiardo como jogador no Atlético, que o Valdo representava ele. Falou tá 98% confirmado, você falou no Atlético de Esporte, eu enchi de esperança, mas dessa vez o Atlético procurou... A culpa não foi minha! O Atlético é o nome de peso pra comandar o clube na inauguração da Arena Merveu, esse projeto SAF que virá pela frente agora, aliás, tem uma reunião do Conselho Deliberativo em novembro agora que a chapa vai esquentar, Leandro. Acho que também, acho não, não é uma informação de galhardo nem nada, mas o Cuca não fica no Atlético em 2023. Exatamente. Então, conforme você viu nas palavras do Pau Lima, o Atlético está atrás de Marcelo Gadiardo. Todo mundo sabe, e não é novidade pra ninguém, eu já vinha falando pra vocês em diversos vídeos anteriores que eu trouxe a pauta do Marcelo Gadiardo, que ele é um dos maiores sonhos do Rubens Menin. O Rubens Menin é completamente apaixonado pelo Marcelo Gadiardo e já tentou tirar o treinador do River Plate em outras oportunidades. Mas o Marcelo Gadiardo é aquele cara de projeto. O Marcelo Gadiardo é aquele cara que, ao contrário do Cuca, não deixa o time no final da temporada. Já está há muito tempo no River Plate, fazendo talvez o maior trabalho desses clubes da América do Sul. Ele ganhou tudo com o River Plate. Daqui a pouco eu vou trazer os números do Marcelo Gadiardo no River, que meu amigo Watson Fernandes já fez o levantamento e já divulgou nas suas redes sociais. Mas só pra você entender o contexto da informação, o Atlético trabalha com dois nomes, né, que são nomes extremamente difíceis, mas que estão ali em uma prateleira que é meio que um sonho da diretoria do Galo. Não quer dizer que eles não vão tentar, quer dizer que são nomes que a diretoria quer, mas são extremamente difíceis. Um é o nome do Tite, que agrada bastante dentro da diretoria do Galo, mas é um nome que já deixou muito claro que não deve trabalhar no primeiro semestre. Como o Atlético não pode esperar, né, obviamente ele vai atrás de um nome pra assumir o time já após a Copa do Mundo. E Marcelo Gadiardo, esse segundo nome que a diretoria, né, gostaria bastante, tem um sonho de trazer pro Galo na próxima temporada. Agora, não quer dizer que um sonho que a gente não tem que ir atrás, todo mundo tem que ir atrás dos seus sonhos. A informação que o Pairo trouxe é que o Galo está atrás do Marcelo Gadiardo e vai fazer a tentativa de contratação. É difícil? Sim, ele já deixou muito claro que a sua prioridade é ir para um clube europeu. Mas assim como eu falei em vídeos anteriores, caso não apareça uma boa proposta, um grande projeto de um clube interessante do futebol europeu, ele pode sim olhar com bons olhos para o mercado brasileiro, para o mercado mexicano, para o mercado dos Estados Unidos. Cabe à diretoria do Atlético, cabe ao Rubens Menin, ao Rodrigo Caetano, ao colegiado, mostrar o projeto para o Marcelo Gadiardo, né, fala com eles, Gadiardo, o Nátio está aqui no Galo. Quem sabe? Ele que gosta bastante do Nátio, mas falando sério agora, galera, o Atlético vai atrás do Marcelo Gadiardo, é um nome muito difícil, eu conversei com uma pessoa ligada, né, aos bastidores do Galo, ela me contou, cara, o financeiro nem é a situação mais difícil, né, a parte mais difícil é convencer ele, né, de não aguardar uma boa proposta do futebol europeu. Ele é um cara que ele gosta de autonomia, ele é um cara que gosta da chave, né, do vestiário, da chave do centro de treinamento, ele gosta de ficar por dentro de tudo, é um cara realmente, que é um cara vencedor, ele tem um perfil muito forte, mas é um perfil que dá muito resultado. Vamos dar uma olhada nos números do Marcelo Gadiardo? Tá na tela pra você acompanhar, ele que tem 356 jogos pelo River Plate, com 192 vitórias, 95 empates, 69 derrotas. São 63% de aproveitamento, ele fez o dobro de número de gols sofridos. Se ele sofreu 311 gols com o River Plate, ele fez 629. Os títulos são muitos, 3 Recopas, 3 Copas Argentinas, 2 Libertadores, 2 Supercopas na Argentina, 1 Campeonato Argentino e também 1 Copa Sul-Americana. Eu já deixei muito claro que pra mim o mundo ideal e o sonho era o Marcelo Gadiardo no Galo. Se não der, aí tem o Eduardo Cudê, que é um plano mais provável e o Atlético já está monitorando, já está, né, olhando a sua situação, mas eu gostaria de saber a sua opinião. Você acha que o Galo conseguiria convencer o Marcelo Gadiardo a não ir pra Europa, já que o clube vai virar SAF na próxima temporada, vai ter sim investimento, vai ter a inauguração da Arena MRV, né, e precisa de uma reformulação? Marcelo Gadiardo tem um amplo conhecimento do mercado sul-americano e certamente poderia indicar diversos nomes, né, para o Atlético montar o seu elenco na próxima temporada. É claro, vou deixar mais claro ainda, é muito difícil, mas eu fico feliz que a diretoria entendeu os erros da última temporada e está indo atrás de um baita, de um treinador. Qualquer novidade, proposta, contraproposta, eu vou trazer para vocês aqui no canal, então já se inscreve, aciona o sininho de notificações, já deixa aquele like, eu vou ficando por aqui, mas volto a qualquer momento, com muito mais notícias do Galo e atualizações do Clube Atlético Mineiro, especialmente para você.